Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área para mais um vídeo de trade no seu FIFA Guilt Mating Vamos lá, vendidos, vamos entrar aqui só para ver os vendidos, obviamente O danado, olha só, vendemos bem aqui, 14, isso aqui sai muito barato, pessoal, despenca aí no mercado, descarta, melhor dizendo, descarta no mercado E você consegue comprar muito barato, um ou outro você vai pegar, eu peguei 14, já lançamos 28, porque eu estava no mercado, demorou um pouquinho para vender 3 passadas, 3 atualizadas de 1 hora, beleza? Mas vendeu, ok? Show, tem que sempre acompanhar o mercado Aqui já vendeu, podemos falar nesse item aqui ainda hoje, se vocês quiserem, dá para lucrar com o Snipe desse item aqui, comprando bem barato Ali uma diferença de 5 a 7 mil coins ali, pode pegar 4 mil coins de diferença também, você vai estar no lucro, porque desconta 5% a cada venda Você está muito bem aí, ok? Façam sempre o cálculo Rodrigo, nós passamos o vídeo anterior, valendo muito a pena, tá? Muito a pena, dá uma olhada aqui, dá para comprar barato, tá? Snipe também, ok? Tem alguns lanças à noite, tá? Dá para vencer Bom, aqui nós falamos, lembra do vídeo anterior, quem perdeu está na descrição, muito bom item, bom para investimento Porém, dá para você comprar ali, 700, 750, né? 800 ali, e ou guardar, ou já descartar no mercado aqui Entre 900 a 1000 ali, ele está vendendo, tá? Eu busco até um pouquinho mais, ó, 1100, tem até uns 1300, 1200, tá? Sempre comprando barato, vocês viram no vídeo de ontem, né? Acho que no grupo nós mostramos também O grupo está na descrição, tá, pessoal? Na descrição, vocês podem acessar lá no Telegram, tá? A gente sempre passa algum complemento, algo legal lá para vocês, ó Sempre vendendo muito bem isso daqui, comprando no lance, vencendo no lance, vocês viram lá 750 e tal, e dá já para vender, sempre no seguro, tá? Savit sempre valorizado, sempre vendendo bem também Aqui, aquele item que nós pegamos anteriormente, 1300, né? Vocês viram no vídeo anterior, aqui é o resultado já Aqui, pessoal, 3500, beleza, já está 4500 para vender Esse é o item, o carro-chefe de hoje, tá? Dá para vocês pegarem muito aí Eu vou zerar aqui, ó, vende barato porque eu comprei por 200, tá, pessoal? Comprei por 200, como? Então, você vem aqui, ó, dá para sniper? Dá para sniper Então, modificador de posição, MEI para MC, é o que está valendo aí Dá para valer nessa segunda-feira também valendo a pena Então, ó, 4000 tem? Vamos ver quanto ele está nesse momento, tá? Aqui na nossa plataforma, 4500, não tem 4600, ó, está subindo Provavelmente, deva ficar ali, tangenciando 4,800, 4,900, 5 mil coins, tá? Olha lá, tá vendo? Isso sai barato Pode ter certeza que ele sai, ó 4,700 vendendo, pega aqui, pessoal Pega o 200, 450 mil coins aqui, tá? Dá para pegar aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó Se você ficar no 3,800, já está no lucro, ó Olha só, daqui a pouco vai escurecer a tela aqui É rápido, tá? Sempre cai um ou outro aqui, ó A gente vai tentar sniper aqui para você ver, ó Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó Não posso ter, vamos ver aqui se a gente A gente consegue pegar um agora de mil aqui Eu peguei um agora pouco de mil Eu acho que eu não vendi ainda Se eu vendi foi aquele de 3,500 Não, aquele 3,500 foi 250, tá? Compramos aqui Dá para você vender Aí, ó Olha, mano do céu Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu vendi o meu lá É meio para MC, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui que eu sniperi vários aqui Deixa eu ver qual que nós temos aqui Ah, isso mesmo, ó Dá para a gente vender aqui, ó Ah lá, o mil coins, tá? Então, ó Já dá para vender Vocês viram que eu zerei lá? Zerei, tá? Então, ó Vamos lançar aqui, ó 4,700 Vamos buscar 4,700 aí Vamos lá 4,700 Meio para MC Vamos ver se a gente consegue vender, tá, pessoal? Ó Não tem nenhum aqui ainda Vamos ver se ele já vendeu Ó Não tem nenhum aqui ainda Tá? Eu acho que acabou Olha, mano Acabou de vender, tá? Deve bater 5,000? Deve bater 5,000 Se você sniperi um item, ó Tá tendo concorrência comigo no Wi-Fi, mano Certeza Que a tela está muito pesada aqui, ó Já estão Já estão utilizando ali do lado Wi-Fi Mas vamos lá Vamos seguindo aqui O que vale a dica, né, pessoal? Vamos tentar aqui, ó Para ver se é isso Que vocês deem uma olhada aqui É Aqueles de 450 Que sai bastante 850 Vamos ver se a gente Ó 3,000 aqui Olha, mano Como que Vamos lá Vamos rapidinho aqui 3,000, né Vamos ver se a gente consegue Ó 3,500 Ah, mano Dá licença, hein, mano 3,500 Olha, mano Do céu Vamos ver se eu consigo pegar um aqui agora Ó Olha como está saindo bem, hein Ó Os 4,000 já não estão aqui Ó Lógico Isso aqui Aqui é uma Olha só, mano Que, bom Vai depender muito da agilidade de vocês Eu consegui comprar 250 e 1,000 aqui Então dá para comprar, ok? Ah, vou usar automatizado Bom Aí é com cada um, ok? A dica foi dada, beleza? O método é com vocês, ok? Não recomendo Porque pode dar um ban temporário Ou um ban permanente, né? Tem que tomar um certo cuidado aí Porém, estamos no console aqui A dica foi dada por aqui, tá? O método é com vocês aí, beleza? Difícil um pouco no app lá No aplicativo, né? Ou seja, no companion É bem mais difícil Porque você precisa É... Ter uma agilidade maior E você vê que milésimos de segundo ali Já te... É... Dá um olhar 729,650 vende Você quer dobrar? Você quer dobrar? Consegue, pessoal Ó Você vem aqui, ó Coloca lances até 350 E aí você vai dando lances aqui, ó 300 Ó lá 250 Tem uns lances mais baratos Ó 350 250 Você consegue dar lança e vencer, tá? Isso é para você dobrar as suas coins, beleza? Aí você vem aqui, ó Você vai vencer vários lances, ó Vários, ó 300, tá? Ó 350 Tá quanto? 700 agora, tá? Eu vou lançar tudo 650, ó 300, ó Praticamente o dobro, né? Desconta 5%, mas, ó Ó, 250 Show de bola, tá, pessoal? Não tem erro, tá? Muito fácil, ó Tá bom? Muito bem Abaixo sempre de 350, né? Ó Aqui perdemos um de 300 Não acompanhamos, né? Aí vai de cada um aí, ó Talvez venha mais esse aqui E o Pavard A gente já vai falar disso aqui, tá? Mas, ó Vencendo 750 aqui É um... É um item que pode valorizar Durante a semana E se não valorizar Como a gente pegou barato A gente vai descartar aí Por 900, 950 Que é o preço que ele tá mais ou menos Você consegue encontrar Muito barato aqui Nos lances, ó Tem alguns lances aqui Vamos tentar dar esses lances mais baixos, né? Que dá pra você, ó 800, é Dá 800 ali Dá pra pegar Mas Tenta pegar o mais barato possível Que aí você vai estar sempre no lucro ali Ou snipe, tá? Ou no lance, beleza? Durante a semana Se ele valorizar Realmente É... Vale a pena Tá? Vou dar um 800 nesse aqui Ó Tem uns lances mais barato aqui Vou dar um 700 Não gosto de dar fechado 750 Beleza Tem um de 800 ali E aí vai Passou nesse aqui? Tranquilo Deixa eu ver Ó Veio mais um aqui E o outro Compraram por 350 Tranquilo Eu vou já jogar todos pra lá E já vou É... Reverter pro mercado aqui Pra gente não ter perda de tempo Enquanto tá vendendo A gente vai falando de outros itens Né? Ó 350 Vamos buscar 650 Né? Vamos lá Mais uns aqui Ó 650 O mais barato possível Vocês vão tentar comprar Tá bom? Não é difícil Beleza? É um item legal aqui Lógico que Aqueles que já fazem Que eu já mostrei isso aqui É umas 4, 5 vezes aqui É... Eu falei que sempre vou mostrar Quando estivesse bom Tá? Então Hoje é um dia interessante Nesse momento Pra fazer Ok? Então ó Estamos já vendendo aqui Pode ser que ele valorize Tá? Pode ser que ele valorize Um pouquinho mais É... E aí você vai vender Um pouquinho mais Ai Vendi um pouquinho menos Aqui ó Apertei o botão errado Ali Não tem importância não Tá? Que eu... A conta é só pra trade Né? A conta é só pra dicas Pra vocês aí Então não tem importância não Vocês já pegaram aí Um macete Desse item aqui Desses Desses itens aqui Da Libertadores Beleza? Então vamos lançando aqui Pessoal Dá uma conferida aí Se vocês deram Um like Neste vídeo Dá um confere aí Vê aí Deu like? Tá joinha? Então beleza Agora dá uma olhada Se você é inscrito Nesse canal Pra você não perder As próximas dicas aí Aqui no canal Se é inscrito? Se não Se inscreva agora Ou inscreva-se agora Clicando inscrever-se Em vermelho aí Beleza? Depois você vai Depois você vai no final do vídeo Você vai na descrição Lá E Me siga no Twitter Ok? E me siga no grupo também Tem um grupo No Telegram Quase 8 mil pessoas ali Falta você Então entra lá É gratuito Tá? Você vai ser bem-vindo William Reis Comentou no último vídeo O maluco é bravo Nunca tive paciência Pra fazer trade E só acompanhando O seu canal Eu entendi a lógica Do mercado E fiz Meu primeiro 1 milhão Canal de trade Objetivo e sem frescura Parabéns Fantástico William Reis O netão gamer Música de grife Raça negra Fantástico É isso aí Mariano Pagnan Melhor canal de trade Com suas dicas Já cheguei 3 milhões de coins Bom Caio Vidal Ontem Estava com 160 mil coins Hoje Estou com 240 Com suas dicas Estão Suas dicas Estão ajudando Bastante Fantástico Bom Visca Pode ser um que valorize Durante a semana Também O interessante É pegar mais barato Eu peguei mil aqui Tem de mil e cem Tem mínimo de 700 Então Vai do que vocês Acompanham o mercado Beleza No momento Ele deve estar vendendo Uns 1300 Faço o teste Aqui agora Para vocês Talvez ele demore Um pouquinho Para vender Ou venda logo Vou acompanhar O mercado Bom Já vencemos Um aqui 700 Deve vir O de 800 Está vendo Fácil vencer Se eu pegar E lançar 1200 1100 Ele vende Então Não vendeu Não valorizou Durante a semana Dispensa no mercado Aqui Dos 700 1100 1200 É o preço Que ele alcança Fácil Não é difícil Fazer 15 vendidos Já Está vendo Libertadores Já E vende barato Pegando sempre Abaixo de 300 350 Ali Consegue até 150 Aquele mais baratinho Que eu vendi A maioria Está belando 650 Está vendo Certo Vende Vende fácil Aqui Não tem dificuldade Não Dá lance Ou snipe Já dá para Ter um lucro bacana Eu vou zerar Aqui Vamos ver Se a gente consegue Vou zerar Aqui Pronto Subiu Coins Deve ter vendido Alguma coisa É porque Não tirou lance Está vendo Então vendeu alguma coisa E eu acabei zerando Não pegou Aqui Você não vai conseguir Ver Eu acho Vamos ver No final Que deve estar Lá Vamos ver Aqui Já vendeu Um desses Mas já foi Já zerou Lá Não tem Aqui Estou tentando Um pouco mais Esse item Sempre comprando Ali abaixo De 750 E tem Fantástico Para isso Vamos tentar Aqui E como não tem Muito tempo Para ficar Acompanhando O lanço Pelo preço Que eu já Quero vender Lembra Que eu falei Do Loris E tem Legal Aqui Que dá Para você Comprar Aqui Bem Barato E já Vender Ele está Aqui Mais ou Menos Na faixa De 30 Mil Coins Eu vou Dar uma Olhada Ó Ó Está vendo Saiu Um de 28 Deve Estar Uns 30 Mil Aqui Para mais Ó 30 Mil 50 É Olha 28 É O mais Barato 28 Ali Mas não Tá Ó Já vendeu Beleza 30 Mil A noite Geralmente Ele bate Uns 30 31 Tem que Acompanhar Sempre O mercado É No momento 30 Mil Beleza 29 E 750 Beleza Tentar Comprar Aqui Abaixo De 25 24 Sempre Sai Um Outro Aqui O pessoal Na troca De goleiros Na troca De jogadores Aqui Eles dispensam Mais barato Para aqueles Que tem Mais Deixar Obviamente Tá Porque seria Próximo Do preço De venda Eu tenho Mania De deixar Próximo Aqui Do preço De venda Tá Para acompanhar E é Mais Para treinar Agilidade Também Tanto Do visual Tanto Do manual Aqui Beleza Então Eu deixo Aqui Mas eu posso Muito bem 29 Tá vendendo Baixar Um pouco Aqui Ó E buscar Mais para baixo Aqui Beleza É possível Tá Geralmente Eu busco Lá em cima Para ficar Acompanhando Quantas cartas Estão saindo Naquele preço Geralmente Sai duas Páginas 29 Aí já Não está Mais 29 150 Já foi Para baixo Então Já tem Que ir Acompanhando O mercado Para você Não perder Uma passada De 1 hora 59 minutos Tá bom Pessoal Eu acho Que é isso Daqui Acho Que dá Para fazer Muitas coisas Voltando No nosso Item Aqui Lembrando Dos técnicos Valendo Muito A pena Também Tá É O meu Deus Modificador Ok Meio Para MC Ó Tá E aí Saindo bem Deixa eu dar uma olhada Aqui nos 4,800 Ainda tem Ó 49 Ó Tem pouco Aqui Uma página Dá para vender Ali 4,700 Que seria o preço De venda No momento É isso mesmo 4,700 Então Se você buscar Abaixo de 4,100 Aqui Você já Está no lucro Vamos tentar Mais um Aqui Ó Vamos lá De mil Novamente De mil Novamente Vamos lá Ó 1 2 3 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Pessoal Já sobe Esse like Maroto Antes de encerrar O vídeo Confere O like Para não esquecer Lógico Vai lá Tenta fazer Vocês Também Ó Aqui Deu uma demorada Aqui Não é normal Ó 3,900 Bom Vou deixar Para vocês Beleza Dica passada Daqui a pouco A gente lança Mais algumas Dicas Interessantes Eu quero Passar Dicas Informes Para vocês Aqui Tá Tem 5 Top 5 Aqui Itens Legais Aqui Para lucrar Bem Muito Bem Para quem Tem um pouco Mais de Coins Tá bom Fantástico Não esqueça Um like Não esqueça De compartilhar Também Com seus amigos Todo mundo Esquece De compartilhar Vamos ajudar Vamos compartilhar Se inscrevam E tamo junto Abraço Tchau Tchau